Eu tô lembrando aqui, só que eu não lembro agora, tá doutor? Qual que era o post que você fez? Eu não lembro real, por isso que eu tô falando. Sim, sim. Alguma coisa sobre, pô, se pode, se a mulher pode engolir, não pode engolir. Porque é uma coisa que o pessoal pergunta pra caralho, né? Sim, sim, sim. Uma vez acho que até o... não sei se o bebezinho lembra disso aí, cara. Acho que o Breyer uma vez viralizou lá no Headcast, lembra? Acho que. Que acho que ele meteu uma polêmica assim, que se a mulher não engole teu leite, ela não te ama. Alguma coisa assim, velho. E bombou isso, né, cara? Tipo assim, causou um furor na internet, absurdo, né? Então, é uma coisa que os caras também, não sei se souberam um pouco até da questão, se é só curiosidade, se é uma questão até de fetiche também, que os caras têm, né? Vamos falar um pouco sobre isso aí também. Não, certamente, porque esse aí acho que foi o meu primeiro vídeo que viralizou, né? Eu acho que foi, eu acho que foi. Um seguidor que perguntou, né, se pode tomar o leitinho, né? Até ele usou o termo leitinho, eu achei fantástico. E a partir de então eu só uso o termo leitinho, né? E realmente eu fiquei impressionado como as pessoas têm uma curiosidade, né? Foi um vídeo meu que viralizou, né? Mais de 2 milhões de views. E eu falei, nossa, não sabia que tinha tanto esse fetiche. A verdade, gente, é que o seme, ele é um, digamos, um fluido corporal e que ele, assim, ele representa um pouco da sua saúde, tá? Então ele é composto, uma boa parte, a maior parte, né? Pelo plasma seminal, que é um conteúdo da próstata e das vesículas seminais. Nesse conteúdo, você tem uma série de proteínas, microelementos, você tem substâncias que mantêm um pH favorável para os espermatozoides, tá? Os espermatozoides, eles compõem apenas cerca de 5% do volume, tá? Tanto que quando você faz vasectomia, né? Então você corta lá os deferentes, que é onde passam os espermatozoides. Não tem mais células, o sujeito, ele fica infértil. Mas o volume de leite e o volume de seme, ele é igual, tá? Então a maior parte, ela... 5% do volume, então, são os espermatozoides. São os espermatozoides. O resto são esse conteúdo dessas glândulas que são... Se você olhar, digamos, de um ponto de vista um pouco mais geral, eles são estruturas, substâncias nutritivas, né? São proteínas, microelementos, né? Então existem vários folclores que ele pode utilizar como um detox da pele, substâncias de oxidantes, entendeu? Mas certamente ele não faz nenhum mal à saúde, tá? É claro que um outro cuidado que tem que ter é que é uma via de transmissão de doenças sexualmente transmitidas. É isso que eu te perguntava. Você pega, por exemplo, um cara que ele tem algum tipo de DST. Isso certamente vai passar também... Porque o pessoal acha que às vezes é só no contato ali, né? Tipo, de órgão com órgão. Mas não necessariamente. Isso vai passar no fluido do cara e vice-versa. Não, passa no fluido, mas assim, pra que o micro-organismo consiga infectar a pessoa, tem o que a gente chama de porta de entrada. Então se você pegar um sêmen contaminado e passar na sua pele íntegra, aquilo não é absorvido. Perfeito. A chance é irrisória, né? Só que o ato sexual, ele é um ato traumático, né? Quando você faz uma penetração vaginal, por exemplo, você gera micro-lacerações. Aí o contato do sêmen e dos micro-organismos nessa região pode passar doença, sendo que é menos, né? Porque a vagina, digamos, ela é um órgão mais preparado pra aquele atrito, as camadas dela. Já a penetração anal, digamos assim, ela é muito mais traumática. Então é por isso que o sexo-relação anal, ela é muito mais propenso a transmitir doenças. Tanto porque é uma região mais contaminada, que tem outra flora, mas como pelas micro-lacerações. Por isso, se você, mesmo que o cara tenha uma doença, e se você beber, primeiro porque o seu suco gástrico, né? Ele, veja, você tá comendo coisa todo dia, você tá comendo um monte de bactéria, um monte de vírus, e o seu organismo, ele mata tudo. Então, transmissão de doenças pela via gástrica é zero. Quase zero. Talvez tem que revisar a literatura, talvez não tenha nem histórico ou histórico mínimo de transmissão. Pouco ácido também, né? É. Como é? Pouco ácido no estômago. É, o estômago é ácido, né? O sêmio, ele é alcalino, inclusive pra isso, né? Porque a vagina, ela é um meio ácido, né? Então, se você pensar, né, que o sêmio, o objetivo dele é de fertilidade. Então, quando entrar em contato com a acidez da vagina, o pH mais alcalino, ele neutraliza para que os estrematozoides não passem por um processo de acidez exagerada e consigam, digamos assim, melhorar o potencial de fertilidade. Tá? Então, assim, primeiro, dentro de um relacionamento em que vocês não usam preservativos, então, você não tem preocupação nenhuma com o DST. Então, se você já cola dentro ou na boca, se ela engole, se ela cospe, a chance, eu diria que é até menor, né? Se você só beber o leitinho sem ter relação, a chance de pegar a relação é menor, né? Então, gerou uma grande discussão que mulheres cristãs não devem fazer isso, que isso é 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 nojento. Cara, mas dentro de quatro paredes, a pessoa faz o que quer. Eu já vi mulher cristã que não fazia com o marido, mas fazia com o pastor. Chora, velho. Não, é real, tem que falar isso aí, mano. Eu já li, não foi pouca vez, não. Então, a gente já viu isso aí na mídia também, mas sim, é. Então, assim, dentro do que é consentido, cara, vale tudo, né? E isso aí é uma prática que, ao meu ver, não traz prejuízo da saúde, tá? Enfim, agora também não sabia que existia uma curiosidade tão grande, né? E eu vários, né? Não só o fato de beber, de consumir, digamos assim, mas também um pouco da satisfação e da virilidade de ser relacionada com a quantidade de leite que sai, entendeu? Então, outra pergunta muito frequente é, doutor, como que eu aumento o meu leitinho? Como que eu melhoro a força? Eu percebo que meu semi ficou mais claro, que ele ficou mais grosso, que ele ficou com grumos. Então, é uma preocupação muito grande. Isso tem a ver com a saúde do cara, doutor, ou não? Tem a ver, tem a ver. Dependendo do estilo de vida do cara, vai sair de um jeito ou vai sair do outro? Com certeza, tem a ver. Inclusive até o gosto, né? Então, é outra também das grandes brincadeiras que a gente faz lá, é como deixar ele mais adocicado, né? Então, se você consumir abacaxi, frutas cítricas... Mas isso é real do abacaxi ou não, doutor, ou não? É real, é. Porque parecia muito meme, né? Então, você via uma mulherada tomando suco de abacaxi e tal, você via uns negócios assim, né? O cara tomando... Não existe comprovação científica, tá? Mas, obviamente, que se você tiver, digamos, uma saúde melhor, e assim, essas, digamos, essas florais, frutas cítricas, eles têm substâncias que são aromatizantes, né? E podem trazer uma melhora. É uma melhora discreta, né? Também, assim, depois que eu comecei a postar, muitas pessoas me procuram fazendo seus relatos, e realmente, o número de pessoas que atestam que isso é verdade é muito grande, tá? Mas, obviamente, não existe estudo científico para isso, né? Então, frutas cítricas, frutas que têm um alto tempo, ou de frutose, podem dar uma adocicada. Já outras, né? Cafeína, álcool, cigarro, tudo isso tem que deixar ele um pouco mais, digamos, azedo. Só que a questão é que fazer estudo com isso é até descabido, né? Não tem como... Até porque a questão de sabor, né? De ser doce ou amargo, isso é muito subjetivo também, tá? Mas, enfim... E a quantidade de sêmen é o que eu primeiro tenho a dizer aqui, assim, você não precisa ejacular líquidos, jarras, para você atestar que a relação foi boa, para dizer que você tem tesão por uma pessoa, né? Muitas vezes, muitas pessoas fazem cirurgias de próstata, por exemplo. Lembra que eu falei, né? Na vasectomia, se você cortar, não muda nada no seu leite, praticamente nada. Agora, cirurgias na próstata, elas praticamente zeram, né? A sua produção de sêmen, a sua ejaculação, você fica com aquele orgasmo seco. Só que isso não necessariamente quer dizer que ele tem menos prazer, né? A intensidade orgásmica é uma coisa cerebral. A ejaculação, que é a liberação dos fluidos, é uma coisa local, é uma coisa reflexa regional. Então, apesar de, na prática, elas acontecerem juntos, né? Elas são fenômenos separados. Você pode ter intenso prazer e não sai nada, como você pode jorrar horrores e não tem sido bom a experiência. Então, é mais pra tirar esse mito, pra desassociar. É claro que, para quem quer engravidar, às vezes, você aumentar a quantidade, né? Não necessariamente, mas há uma boa chance de melhorar o número de células que são móveis, sematozoides móveis, pra melhorar a sua fertilidade. Mas, na questão do prazer, isso é muito mais, assim, um jogo, que as pessoas se interessam, né? Tá cada vez mais aberta essa conversa. Então, cara, vai ser feliz, faça o que você quiser. Se quiser deixar mais docinho, coma lá. O Via das Duvidas, coma lá um suquinho de abacaxi com a canelinha e uma uva passa, né? E se você, por alguma forma, também evite beber, evite tomar café, e vá ser feliz, tá? Mas é tranquilo.